Bom dia! Vamos almoçar? É só trazer o prato! É assim, chamando de porta em porta que a Adriana faz um convite especial a toda uma comunidade. Vamos almoçar! É só trazer o prato! É aqui na casa do seu irmão! Após o convite feito, logo se forma uma fila na frente da casa da dona Sandra, que todos os meses cede o espaço para que seja servido o almoço, que é preparado voluntariamente pela Adriana. Com a ajuda de outros voluntários. No meio da pandemia eu perdi meu emprego, estava com meu marido doente, acabou tudo dentro lá de casa e do nada apareceu uma amiga minha simplesmente com uma cesta básica de um tudo, que deu para mim passar o mês e dividir com mais duas casas que estavam precisando. Eu vi também crianças sendo humilhadas na casa de outros vizinhos por causa de um prato de comida. E aí eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei muito do social. Eu acredito que se eu juntar um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, a gente faz um muito. E esse muito dá para a gente ajudar o próximo. A gente não vai resolver o problema. E aqui nós não damos comida, nós damos esperança e fé. Para realizar a ação, que começou há um ano e oito meses, durante a pandemia de Covid-19, cada um ajuda como pode. As panelas são emprestadas pela vizinhança, o Carlos faz o transporte do almoço até os locais onde é servido, já o papel da dona Risonneide nesta história é... Pedança, como se diz, eu faço mais é pedir, vou entre as pessoas e vou pedir. E nós, graças a Deus, nós temos tido bons resultados com as nossas pedanças, né, na verdade. A gente pede, as pessoas se manifestam. Eu sou responsável pela logística, né, do transporte de um lado para o outro e também ajudo a conscientização das pessoas, a importância da colaboração, né. Nós começamos só com um carro e hoje nós já temos três, né, amigos que colaboram, né. Hoje não era só um, agora temos mais dois e aí vamos ter... Então isso vai ajudando, né, as pessoas vão se sensibilizando e aí abraçando a causa. E esta é a segunda comunidade que recebe o almoço solidário hoje. Antes, a Adriana e os amigos passaram pelo Parque Brasil 2, também aqui na Zona Norte, onde outras 150 pessoas também puderam levar o que comer para casa. Segundo um estudo realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado em setembro do ano passado, apenas 20% dos piauienses têm garantidas pelo menos três refeições diárias. Em todo o país, são mais de 33 milhões de brasileiros sobrevivendo em situação de insegurança alimentar. São pessoas como a dona Roseni, que sobrevive com uma renda inferior a meio salário mínimo, mas que hoje volta para casa com o almoço e o jantar da família garantidos. Só com a base cheia de alimento é bom demais. A gente se alimenta, fica forte, às vezes a gente não tem também, é assim. São sorrisos iguais ao da Roseni, que a professora Adriana, que também já sentiu na pele a dor que a fome é capaz de provocar, quer ver multiplicado em outros rostos. E para isso, ela conta com a colaboração de outros voluntários, que venham a somar neste trabalho. São dois dias que eu esqueço os meus problemas, eu esqueço as minhas dores e vou pensar no próximo. Vou praticar o que Jesus nos ensinou, que é a caridade. E aí eu passo uma semana muito feliz, independente assim do que esteja acontecendo. Porque você ver uma criança dizer, ah, graças a Deus hoje eu vou dormir com a minha barriguinha cheia, é muito bom. Ouvi um senhor de quase 60 anos dizer, hoje eu saí para procurar um bico para trazer o alimento para a minha casa e não encontrei. Mas quando eu estava voltando, encontrei com a senhora que me convidou para almoçar, sabe? Você saber que você está praticando bem é uma sensação indescritível.